A CIDADE NO BRASIL Olá, sou o André Gungo, tenho 16 anos e estou aqui em Vilação. A CIDADE NO BRASIL Para mim isso é uma oportunidade para tocar num concurso com maior visibilidade europeia, tocar mais uma vez com uma orquestra e tocar para uma maior audiência. A CIDADE NO BRASIL O meu grande sonho seria tornar um músico, num solista com um grande mérito a nível mundial. O meu objetivo é ganhar esse concurso e dignificar o meu país a nível internacional. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL